Olá, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, tudo bem? Pessoal, estou muito contente, muito feliz, muito honrado. Por quê? Porque vou mostrar para vocês aqui a décima edição, é isso mesmo, a décima edição da nossa obra Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o volume 7, que faz parte da coleção Leis Especiais para Concursos, uma coleção que é coordenada pelo meu querido amigo Leonardo Garcia. O que é que nós fazemos aqui nessa obra? Nós fazemos uma abordagem das leis que compreendem o microsistema dos Juizados Especiais. A 9.099, de 1995, Juizados Especiais Estaduais, também a Lei dos Juizados Especiais Federais, a 10.259, de 2001, e a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a 12.153, de 2009. Nós analisamos todos os artigos destas leis, fazemos breves comentários, porque este é o objetivo da coleção Leis Especiais para Concursos. Além dos breves comentários, nós trazemos questões de concurso comentadas e também trazemos jurisprudência atualizada, com referência, inclusive, aos informativos. E, ao final, nós colocamos também os enunciados do Fonage, enunciados do Fonagef e também da Fazenda Pública. É uma obra bastante interessante. Eu estou muito feliz com a aceitação da obra no mercado e que tem ajudado muitos amigos nas suas respectivas preparações para os mais variados concursos das carreiras jurídicas. Então, fica aqui a minha humilde e singela sugestão, nossa obra Juizados Especiais Cíveis e Criminais, já na 10ª edição. É isso. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo contato.